Quando Luan, Guilherme e Telmo optaram por cursar Design Gráfico na Unidave em 2010, não podiam imaginar que naquela turma encontrariam os futuros sócios. Os três se tornaram amigos e foi no final do curso que surgiu pela primeira vez a ideia de criar uma empresa na área de Design e Comunicação. Na verdade a ideia, o pontapé inicial iniciou na graduação, no último semestre, no último projeto, onde a gente tinha que atender uma empresa fictícia e essa empresa foi a nossa agência. Então começou meio que sem pretensão, só que a ideia acabou se provando realmente boa. Os professores elogiaram bastante o projeto no final, já meio que falando acho que vai dar em alguma coisa isso aí. Então a gente realmente começou a pensar em abrir a empresa naquele momento. E na realidade até o nosso projeto final foi um modelo, digamos assim, de escritório, que acabou não sendo o que a gente virou depois, mas o embrião veio dali, com certeza. Mesmo com a empolgação inicial e o incentivo dos professores, naquele momento os três optaram por não empreender. Mas a gente percebeu que não era o momento certo ainda, que a gente precisava amadurecer mais um pouco, entender um pouco melhor o mercado, a própria área que a gente estava se especializando. Então não foi naquele momento, mas a ideia surgiu ali. Em 2013, quando fizeram juntos a pós-graduação em design gráfico, com ênfase em produção publicitária, é que a ideia realmente começou a se concretizar. Na pós realmente que a ideia amadureceu, a gente começou a pensar mais junto e fomos juntando os projetos que a gente já tinha, os clientes que a gente já tinha, e amadurecendo a ideia. Foi da metade para o fim, até por questões de algumas disciplinas que também deu uma puxada na gente e alguns fatores também externos, questão de emprego e tudo mais. Basicamente foi essa decisão que a gente tomou. O início da Peso foi cheio de desafios, mas os três nunca pensaram em desistir. Não, de início foi bem difícil, porque a gente foi sempre itinerante, a gente passava uma semana na casa de cada um, até a gente conseguir um local, até a gente deixar esse local pronto e começar a trabalhar realmente levou alguns meses. Olha, apesar das dificuldades, a gente nunca pensou em desistir. A gente sempre teve em mente que dependia apenas da gente e enquanto a gente estivesse trabalhando firme ia acontecer de alguma maneira, mesmo que a gente precisasse mudar o plano ou fazer algumas coisas diferentes, mas de desistir, nunca passou pela nossa cabeça. O maior desafio foi a parte da gestão, porque como a gente era tudo designer, então a gente conhecia bem o técnico da área, mas a parte de gestão de uma empresa, como funciona, foi tudo novo para a gente. A gente não teve momentos difíceis, mas foi tudo novo, foi um grande aprendizado. A amizade, a sintonia e o equilíbrio entre os três foi fator preponderante para o sucesso da empresa. Olha, como eu sempre digo, é um banquinho de três pés, se um sai o negócio já não funciona direito. A gente tem bastante equilíbrio por conta disso, como a gente conversou antes ali, sempre rola uma mediação quando dois pendem para o lado, ou quando tem dois brigando a gente consegue ter uma mediação ali, mas a gente basicamente se complementa, funciona bem desse jeito para a gente. Os três profissionais destacam a qualidade do ensino, da estrutura e dos professores que tiveram no curso tecnólogo e na pós-graduação da Unidave. Sim, a graduação foi o pontapé. A gente não sabia nem muito bem o que era design gráfico, até entrar realmente na faculdade, começar a aprender desde a base, até se especializar mais na área. Foi onde a gente teve viagens importantes que definiram até o posicionamento da PESO no começo. E a pós-graduação, como eu comentei, tinha esses profissionais de ponta do Estado, acredito eu até de fora, que auxiliaram muito a gente a oferecer um diferencial para o mercado e realmente se aprofundar mais na parte de design gráfico, entender mais como uma forma de projeto. E não simplesmente fazer algo bonito, algo belo, mas entregar um resultado a partir dele, uma estratégia realmente. Para mim foi 100%. Para mim agregou muito na parte pessoal quanto profissional. Recomendo para qualquer um, até a estrutura da Unidave é referência, tanto para o Alto Vale quanto para o Estado. Olha, dá para dizer que foi um fator determinante para a empresa, até porque a gente já trabalhava como freelancer antes, mas a profissionalização mesmo veio depois da graduação e da pós, com certeza. Ao olhar tudo o que conquistaram, Luan, Guilherme e Telmo, sentem-se orgulhosos e gratos. Hoje eu tenho bastante orgulho, e também gratidão por tudo que a gente conseguiu conquistar e não foi sozinho também, foi um conjunto ali. É bem engraçado, a gente não tinha nenhuma pretensão, em cinco anos a gente vai estar dessa maneira. A gente começou porque a gente queria fazer o que a gente gostava e o que a gente sentia falta no mercado. Então, a gente via muito disso, a gente pode ser bom nisso, e simplesmente começou. Cada um juntou o seu computador, oferecendo o que sabia de melhor, sempre procurando evoluir, a gente até coloca aqui como nosso propósito, se manter sempre inconformado, sempre procurando algo melhor. Então, ver que a gente atingiu essa estrutura, com as pessoas que a gente tem hoje aqui, é realmente algo bastante especial. É, dá um orgulho, né? A gente olha para trás, vê como a gente começou e vê onde a gente está, dá um orgulho muito grande, né? Ver que o esforço realmente valeu a pena.